O que está acontecendo com você? Como assim? Você e Tony? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Tomy via o mundo de um jeito e eu de outro. É, a sua amiga Marlene prometeu esperança. Isso manteve-lhe ocupado por um tempo, mas como o Tomy é, acabou abandonando isso também. Acho que as últimas palavras dele foram, nunca mais quero ver a sua cara. Vamos continuar. Muito bem. Tchau. 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 E aí, cuidado atravessando essa coisa. Sim. Trabalho em equipe. Sim. Essa turma é muito pequena. Esqueci de deixar o robô idiota no turma dele. O que eu faço com isso? O que? Eu quero falar sobre isso. Não. Por que não? Quantas vezes temos que falar sobre isso? As coisas acontecem. E nós continuamos. É só... Agora chega. Eu estou com uma velha. Sinto um minuto. Vamos atentando. Eu sei, eu também. Vamos passar esse lugar. Depois podemos pegar comida. Não dá para dar a volta. Vamos ter que passar pela usina. Vamos ter que passar pela usina. Ele está falando para todos esses pédulos. Não se pense em pegar a arma e pedir para a garota soltar a dela. Agora. Ellie, faça o que a moça diz. Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado. Só estamos tentando passar. Passar para onde? Está tudo bem. Conheço ele. Esse é o meu irmão. Tommy. É você, Joe. Como você está, irmãozinho? Não acredito. Deixa eu te ver. Como você está velho. Calma. Tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. Teria sido complicado, já que você é meu cunhado, não é? Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? É. Por que vieram para cá? Ah... É uma longa história. Vamos levar eles para dentro. Tá. Tá com fome? Oh, faminta. Alarme falso. São amigos. Estamos sofrendo ataques. Tem muitos bandidos aqui. Tá tranquilo. Faz alguns dias. O que você está fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson. Estou tentando reativar a usina. Conseguimos fazê-la funcionar. Mas uma das turbinas ficou. Temos eletricidade, Joe. Tivemos. Vamos reativá-la de novo. Tá brincando? Você tem prová-los. Nós temos muitos. Ei, Tommy, me ajude aqui com isso. Desculpa, eu já volto. Posso? Tá, claro. Ele gosta do seu coirinho nas orelhas. Já montou um? Eu já. Quando você montou um cavalo? Em Winston. É, um soldado da zona. Ele me ensinou. Olha, se quiser passearmos com ele mais tarde. Seria muito legal. Pronto. Ei, obrigado, Tommy. De nada. Tá legal, vamos continuar o tour. Earl? O quê? Você está aqui. Não tinha que voltar hoje de manhã? Estou esperando o Roger e o resto dos caras. Vamos ficar bem. Vai pra casa com a sua camada. Estão só mais algumas horas, eu aguento. Tá bem, tá. Vai com calma. Maria. Vai em frente. Estamos na sala de controle. Steve Baligari de novo. Quer dar uma conferida? É. Prefiro comer com a Ellie. É o meu turno mesmo. Eu vou. Vou com você. Vá com a Maria e com o meu irmão. Joel? Vem, Ellie. Deixa os rapazes aí. Eu vou mandar o Tommy. Atenção. Vem. Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Eu tenho uma coisa pra você. No ano passado eu fui ao Texas, pra casa. A maioria das nossas coisas não estavam mais longe. A maioria. Tá aqui. Tá meio apagada, mas ainda parece boa. Não precisa. Certeza? Porque... Não precisa. Ok. Eu vou guardar pra você. Tommy... Quero falar com você. Em particular. É. Ok. Deixa eu dar uma olhada no meu pessoal. Vamos. Vamos. Para. Para! Especial. Especial. Peaty. Expecial. Não sei o que falaram pra você, mas você tem que ver a cidade. Já temos mais de 20 famílias. Eu e a Maria e o pai Grava, eles criaram esse lugar pra ser auto-sustentados. Temos agricultura, pecuário... Lembra que achamos que ninguém podia mais viver assim? Bom, estamos vivendo. O que fazer pra ser protegido? Os adultos se revezam vigiando o perímetro. Temos até um portão eletrificado pra contar a usina funcionar. Mas você não tem que lidar com os infectados. Tem, não tem. Esse é o mundo em que vivemos. Talvez não tenha que ser. Você parece a Marlene. Esse é o Buckley. Não serve como cão de guarda, mas é boa companhia. Esses dois gêmeos vão reativar estas gêmeas. Conseguimos dessa vez. Você não acredita? Eu não disse isso. Aposto que o Miguel que funciona. Claro. Faz dois. Estamos quase prontos. Eles só precisam terminar de colocar o escudo de volta. Sem pressa. A RO edge. Banho. Um. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certo. Pronto. Tá pronto? Vai em frente. Liga. Vamos lá. Bom trabalho, pessoal. Alguém pega o telefone e avisa a mania. Viu isso? Isso é impressionante. Parece que perdeu dois milhões de dólares. Vamos lá. 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 Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é? Vamos lá. 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 Na cobertura! Tchau, tchau. Vamos em frente! Vamos em frente! Viram alguma coisa? Lá estão eles! Vamos para a ponte! Os bandidos estão entrando no prédio! Vocês podem sair daí? Não, estamos presos. Vamos até você! Fica! Você não tem para onde ir! Ei, ele está aqui! Vá! 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Ah, que droga. Preciso falar com você. Mas de jeito nenhum. Fala pra ele encontrar outra pessoa. Maria, não posso ficar com esse peso na consciência. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Joel! O quê? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga. Para que lado? Vamos! Acabei de vê-la saindo daqui a cavalo. Volta para dentro. Ajuda os outros a limparem. Calma, calma. Ali, está vendo as marcas? Ela não pode ter ido muito longe. Vamos encontrá-la. Não esquenta. Que boas. Ela sempre faz essas coisas? Nada desse jeito. Não sei o que está acontecendo. Ela não foi para aqui. Ela não foi para aqui. Vamos lá. O que você está pensando? Ali, mais pegadas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quanto você está vendo? Eles são muitos. Vem a volta. Eu cubro você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou atender você! Vem ali! Merda! Eu vou atender você! Você está morto imbecil! 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 Onde está esse cara? Ela está ali! Está ali! Você não pode esconder para cima! Mera! Mera! Não, não, não. Esse era o outro. Vamos, de volta aos cavalos. 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 Garotos, filmes. Vamos, de volta aos cavalos. Vamos, de volta aos cavalos. É, acho que estamos indo bem. Vamos, de volta aos cavalos. As pessoas que, de volta aos cavalos. E nós vamos, de volta aos cavalos.